Olá bom dia boa tarde boa noite para você inscrito aqui do canal muito obrigado pela sua colaboração com a gente aqui tá bom que Deus abençoe todos vocês e vamos junto firme e forte lembrando você que nós estamos aqui com a parceria do Central da Mídia pessoal Central da Mídia é uma empresa de conteúdos para rádios tá bom conteúdos para rádio aonde você vai encontrar tudo que você precisa aí para sua rádio é tá a fim de fazer um opi na plástica da sua rádio tá a fim de trocar a plástica da sua rádio aí né totalmente vinhetas propagandas enfim então nós indicamos aqui o Central da Mídia tá Central da Mídia tem tudo que você precisa ir para sua rádio FM sua rádio AM comunitária sua rádio web é uma empresa de conteúdo completão e esse ano ano e agora esse ano não eles estão aí com a super super promoção para o final de ano que é o pacote de Natal 2018 tá pacote de Natal 2018 é um preço aí apenas de R$99,90 tá de uma vez só tá tudo tudo por R$99,90 você vai levar tudo isso aqui ó 2 vinhetas cantadas de Natal a novo 5 vinhetões sem mensagens natalinas gravadas sem texto de todas as mensagens né dois gingle cantores desejando Feliz Natal que isso é bacana para as rádios aí 50 curiosidades do Natal 300 trilha 2 programas programas de Natal né um programa melhores do Brasil e música variadas de Natal aí tudo isso por R$99,90 pagando até com cartão de crédito tá link tá na descrição do vídeo contato do WhatsApp também central da mídia.com beleza pessoal também se inscreva no nosso canal canal do futebol aqui gospel futebol estamos fazendo transmissões aí de futebol bacana também postando gols da rodada muita coisa bacana se inscreve você que é apaixonado por futebol se inscreve aí e no ano que vem se Deus assim permitir a gente vai já começar o ano aí com uma rádio também exclusiva de esporte né e vai se chamar aqui ó gospel esporte tá bom que Deus abençoe vocês vamos lá para mais um vídeo bom pessoal é vou falar aqui sobre uma dúvida pessoal tá mandando muito e-mail tá bom e o pessoal tá querendo aí eu entrei em contato com algumas rádios aí de transmissão de futebol e o pessoal tá se inscrevendo nosso canal né e tão querendo tirar dúvidas né em relação a rádio boss como fazer uma transmissão direto do rádio boss né direto do rádio boss e então eu vou mostrar para você e para você que também não sabe vai ficar aprendendo agora tá então primeiramente já estamos aqui com o nosso rádio boss aberto tá então você vai vir aqui ó em configuração tá vem em configuração opção tá bom e aqui você vai vir aqui em transmissão tá aqui em transmissão pessoal deixa eu só aqui em transmissão é vai abrir essa esse quadro aqui essa janela aqui para você colocar os seus dados aqui de transmissão tá bom pessoal então o que nós vamos fazer aqui nós vamos vir aqui ó nesse maizinho aqui ó adicionar tá bom nesse maizinho aqui vai abrir essa essa janelinha aqui é que ele tá pedindo servidor e porta tá então o que nós vamos fazer vamos vir aqui no meu painel vou pegar aqui ó servidor tá contra o cê marca do contra o c melhor vou pegar esse aqui de baixo que é melhor contra o c tá volto aqui no rádio boss e clico aqui contra o ver beleza tá aqui vou excluir esse http aqui tá que não precisa beleza então aqui ele já tá aqui ó o serve dois pontos não não pessoal engano desculpem desculpem aqui no caso eu vou colocar como auto dj tá então vou copiar esse mesmo aqui tá contra o c vou colar aqui ó vou colar aqui ó contra o v vou dar dois pontos na frente do br vou voltar aqui no meu painel vou colar aqui a porta do dj tá é a porta do dj só se você quiser fazer transmissão ao vivo que você manda direto a porta direto mas no caso como eu sei que muita a gente usa o dj né então a porta do dj contra o c e cola aqui na frente contra o v pronto só vamos ajeitar aqui beleza então já tá aqui a nossa porta tá o nosso ip a nossa porta aqui em palavra passe é a senha tá pessoal é a senha do seu auto dj é a senha do seu dj aí que você criou se você usa o painel box tá você tem que criar um dj aí para você fazer transmissão pelo auto dj se for outros painel como centova wm sonic enfim a normalmente já manda pra você também isso aí tá mas aqui então vou colocar a senha do meu dj que eu não vou falar pra vocês é claro tá a senha do meu dj aqui em reconexão automática eu vou colocar um tá um segundo a cada um segundo vai ficar tentando reconectar se a internet cair tá bom aqui eu vou colocar aqui ó vou colocar um nome aqui tá pegada pegada rádio gospel tá aqui eu vou colocar aqui eu vou mudar mp3 vou mudar para a cc mais tá bom e e se seu plano foi de de acessar o hd né o centova vai ter você colocou acesse mais mas você pode transmitir mp3 também mas eu não indico porque a qualidade de som é bem inferior tá acesse mais a qualidade aqui eu vou colocar em 48 tá qualidade mais bacana devido à internet e tá aqui beleza aqui essa informação não precisa você colocar isso aqui só se você quiser metadatos também não a estatística que uma ou eu vou fazer em outro vídeo pra vocês tá bom pra você poder ver quantas pessoas e isso aqui ó estatísticas serve para você ver aqui onde está o mouse aqui ó tá ontem ao mouse aqui ele vai ficar aparecendo que quantos ouvintes têm online na sua programação tá mas é que é para outro vídeo tá bom então tá tudo preenchido aqui vou dar ok deu que já apareceu aqui ó tá apareceu aqui então eu vou transmitir eu preciso vir aqui em fonte de áudio agora tá bom pessoal precisa vir aqui em fonte de áudio e vou colocar o que é eu vou querer que ele pega tudo que está tocando no rádio boss se eu for querer que ele pega tudo que está tocando no rádio boss eu coloco áudio mix deixo em áudio mix mesmo porque se eu dar ok que depois volta aqui porque porque se eu disparar uma vinheta ele vai pegar se tocar uma música ele vai pegar e o microfone depois configurar ele vai funcionar também tá mas digamos mas digamos que eu não quero eu quero usar uma 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 porta de entrada então vou colocar aqui ó input 1 tá eu quero usar a porta de entrada vou colocar aqui input 1 vou vir aqui vou colocar marcar aqui ativar transmissão melhor dizendo opa marcar aqui input 1 e vou dar ok tá bom agora o que que eu vou fazer para mim fazer minha transmissão vivo eu vou vir aqui entrada tá aqui ó eu venho aqui em configuração opção e vem aqui entrada como lá no meu meu no meu no meu na configuração do meu stream para fazer a programação viu eu coloquei como entrada então tem que vir aqui entrada e selecionar e selecionar a placa aqui ó input 1 entendeu input 1 no caso aqui eu posso usar aqui a entrada da placa berg que é a que eu uso aqui marcar que estéreo e vou dar ok tá porque input 1 porque aqui em transmissão eu deixei input 1 deixei aqui input 1 em transmissão então aqui em entrada eu também tenho que deixar input 1 eu tenho que marcar a placa de entrada aqui em input 1 ok feito isso vou dar ok dando ok aqui eu vou vir aqui agora clicar aqui nesse vermelhinho nesse vermelhinho não esse vermelhinho é para gravar nesse aqui tá iniciar a rádio fusão ou seja iniciar o nosso stream se tiver tudo correto ele vai aparecer aqui no ar tá bom ok ok no ar está correto pode vir aqui onde está o mouse ó conectado ao servidor input 1 então tudo que eu tô falando já tá saindo na rádio por que porque aqui ó em entrada eu coloquei a placa da berg tá em entrada eu coloquei a placa da berg então por isso que tudo que eu tô falando já tá saindo lá na rádio tá bom ó aqui ó pode ver aqui pessoal pode ver aqui embaixo o atual zero pico zero tá é aqui nesse 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 aqui que a gente vai configurar a estatística para você ver quantos ouvintes tem atualmente e o pico de quantos ouvintes já passou pela sua rádio durante o dia só que isso vai ficar para o próximo vídeo aí para o próximo vídeo tá bom então é dessa forma que se configura o streaming aí para você fazer uma transmissão direto do rádio boss tá só vem aqui configuração opção transmissão transmissão configura certinho como eu mostrei depois aí você vai escolher a fonte de áudio que você quer de repente você não usa mesa de som né de repente você usa aquele microfone de lapela que é só para computador aí você tem que deixar aqui em áudio mix tá bom em áudio mix porque aí ele vai pegar tudo aí tá E é isso aí qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente pelo e-mail somente e-mail tá pessoal que a gente vai tentar responder vocês da melhor maneira possível tá espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo se gostou deixe seu like tá compartilhe nas redes sociais e você estará ajudando bastante a gente muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo tchau pessoal tchau